Olá, sou Álvaro Ribeiro e este ano completou 13 anos que me mudei com a minha família para Balneário Pinhal. Foram 13 anos em que meus filhos estudaram e se formaram aqui. 13 anos que trabalho e convivo aqui. E é para as pessoas que vivem aqui, para as crianças que estão crescendo aqui, que fecha esse compromisso. Para juntos trabalharmos pelo Pinhal e para os nossos cidadãos. Compartilhe esse vídeo e vamos juntos nessa. Eu sou Álvaro Ribeiro, pré-candidato a vereador pelo PDT. E estou fechado com Márcia Alex, pré-candidato da Prefeitura de Balneário Pinhal.